Você que vem acompanhando o Shop Tour há muito tempo, sabe que a NASA Shop também já está com a gente há muito tempo. São dois anos participando de grandes promoções. Você tem aqui tudo na linha de informática e ainda celulares com muito preço bom. Agora eles estão fazendo financiamento em nove vezes e tem mais uma outra grande vantagem. Eles estão abrindo um showroom em Moema. Você que reclamava que o Ipiranga era muito longe e tal, quer aproveitar promoções boas da NASA, vai aproveitar em Moema. Agora na Rua Twin, entre a Pavão e a Cotovia. Número 995, esta rua, para quem não sabe, ela começa ali na Pavão, no 320 da Pavão. Nós vamos estar com a linha Compact, com a linha da Lexmark, com a linha HP, Epson, toda a linha de produtos de telefone celular, Débora. Fujitsu, Motorola. Exatamente. Agora, preço, caçula. São preços imbatíveis, financiados em até nove vezes, como você falou. Como, por exemplo, nós temos aqui um plano de quatro parcelas fixas. Esse computador é um 486, de 40 MHz, 2770, monitor, se você já colo, teclado, mouse, 2700. Completinho. Completinho por apenas 379. Isso é um exemplo de preço bom. Quatro parcelas de 379. Mas isso também, consulte o preço em até nove vezes, que eu tenho certeza que você vai gostar das promoções que a NASA faz. Toda a linha de marcas fortes no mercado informático, você vai encontrar na NASA Shopping, com promoção especial. Inaugurando, então, essa loja nova em Moema, sábado. Dia 10. Espero você lá, não há mais aquele motivo, ah, não vou no Piranha, não. Nós estamos aguardando você, que você, além de preço bom, vai ter uma loja muito bonita para você conhecer em São Paulo. E essa promoção, ele segurou uma semaninha, né? Até quinta-feira da semana que vem. Sim, sim, sim. Venha para a NASA, você vai gostar. E olha, endereço novo, hein? Rua Twin, 995, entre a Pavão e a Cotovia. E também, aqui na Lorde Cochrane, número... 775 do Ipiranga. Aproveite, o telefone daqui é... 914-22-66. NASA Shopping, sempre bons preços e boas promoções para você. Olha que há dois anos, hein?